E aí Está no ar Está no ar a quarta edição do Rádio de Pilha Drive Aqui no Universo of Wesley A nossa transmissão pelo Youtube Também pela rádio do Wesley no bairro E vocês que estão vendo a gente aí Pelo regular Wesley Aquele abraço forte pra vocês Nessa quarta edição a gente vai fazer Uma retrospectiva de tudo que rolou no ano de 2014 no mundo do wrestling E como convidados eu tenho muita gente da Blogosfera aqui com a gente E eu vou introduzir eles pra vocês Seguindo a ordem da chamada a gente vai falar primeiro do Giovanni Soares Ele que é do canal Pro Wrestling Games está aqui com a gente pra comentar essa quarta edição E aí Giovanni, beleza? Oi, oi, salve só o pessoal que está acompanhando o Rádio de Pilha Drive Eu sou o Giovanni do canal Pro Wrestling Games É um prazer estar aqui participando do Rádio de Pilha Drive Vamos que vamos Seguindo a nossa ordem temos aqui o Luiz Gabriel O xará Luiz Gabriel Ele que faz parte do House of Wrestling Também vai comentar aqui com a gente sobre o que foi 2014 no mundo do wrestling E aí Luiz, beleza? E aí galera, beleza? Muito prazer estar aqui no Rádio de Pilha Drive Curto e objetivo Seguindo a nossa ordem temos aqui Seguindo... Porra Foi melhor que eu Seguindo nossa ordem temos aqui o Cauê Correia do regular wrestling, o mais novo parceiro do universo of wrestling E aí Cauê, beleza? E aí, tudo bem? É um prazer estar aqui, então vamos para essa retrospectiva E por último E não menos importante, por isso já, por último Temos aqui o Vitor Alves, ele que faz parte do N.B.O. Wrestling, da Brazilian Wrestling Order Enfim, e aí Vitor, beleza? E aí galera, suave Tudo da mesma porcaria que falou aí É tudo uma só, somos todos da mesma coisa T.W.O. N.B.O., enfim Salve, vamos começar aí Tá tendo queima de fogo, né? O Natal já passou, né? É Com os convidados devidamente introduzidos, agora a gente já vai começar Como eu comecei na nossa entrevista com o Cid, na edição passada Primeiro eu vou deixar logo um abraço aqui para os nossos ouvintes O amigo Christian Costa, que pediu para eu mandar um alô O Sombreiro Voador, lutador da SWU, que disse que baixou todas as edições do programa para ouvir no trabalho Então deve ser muito legal trabalhar ouvindo o nosso programa, vai ouvir mais isso também E mandar um abraço para o amigo João Lamarque, que disse que gostou muito do programa Aquele abraço para vocês três E já mandando, colocando vocês na fogueira por aqui O que foi o ano de 2014 no West? Quem quiser seguir a ordem, pode ser a ordem de introdução E se alguém não tiver o que falar, bem, passo para o outro aí Bom No geral, no geral, não passou de um ano regular Se for ver, entre as grandes empresas, a WWE teve um grande destaque graças ao NXT No caso da TNA foi uma grande decepção, um começo promissor, mas nada do que um ano muito ruim E pelas indies eu posso destacar recentemente a Lucha Underground, que apareceu e está indo muito bem Por acaso A Ring of Horror, que também teve um começo bom, mas só que teve uma pequena queda de qualidade Nada de mais E se for ver um pouquinho mais longe, no próprio Japão Foi um ano bem xoxo, alguns problemas na EGPW NGPW estava indo muito bem Mas só que no geral, eu acho que eu destaco mais a WWE pelo produto que ela apresentou no NXT Então eu acho que foi um ano bem regular A WWE saiu bem, a TNA decepcionou Nas Indies foi um ano bom, apesar da Lucha Underground não ter ficado tão bom A Lucha Underground está muito boa A PWG, estou gostando O México também está muito bom, apesar do último guerreiro ter perdido a sua máscara E... Japão no olho Kawe? Bom, eu acho que foi um ano de transição Onde muitos lutadores que lutavam em empresas indies foram para a WWE O que surgiu um espaço muito bom nessas empresas Que estão surgindo muito novos lutadores bons E consequentemente na WWE está surgindo uma boa geração Na TNA foi um ano decepcionante Está caindo muito Pode melhorar agora com mais novas contratações que a gente está vindo Mudando de canal E as outras empresas se manteram na média Vitor? Bom cara, eu acho que foi um ano Tipo, não... Ele foi um ano que deixou muito a desejar Por quê? Porque foi um ano que as empresas investiram muito E tiveram pouco retorno Eu acredito que essa fase que a WWE está passando que é ruim, considerada por muitos ruim É esse investimento da WWE Network que deu errado Isso é um fato para todo mundo Deu errado E eles estão tentando recuperar essa grana que foi investida Estão tentando recuperar com o main roster Por isso que o main roster está aí meio capenga Está indo meio mal das pernas A tacada que eles fizeram da hora foi ter jogado... Ter contratado o pessoal das indies para ir no NXT Então foi bem bolado essa parte da WWE A TNA também entrou esse ano... Eu não vi nada demais na TNA A TNA ficou no foco das notícias de maneira negativa, como não estava conseguindo achar um canal para transmitir e tudo mais As indies esse ano de novo acho que foram a principal concorrente da WWE Não teve muitas surpresas Destaque para a AAA que trouxe o Loot Underground aí Está apresentando o produto mexicano para os americanos e tal Foi um ano meio xoxo, para dizer a verdade Como vocês começaram falando aí sobre o NXT A evolução dentro da WWE A gente pode começar falando sobre ele Sobre o ano de 2014 do NXT Porque para quem acompanha os territórios de desenvolvimento Desde a época da OVW, da Ohio Valley Wrestling, da FCW Pode perceber que nunca teve tanto sucesso no território de desenvolvimento Sempre foi deixado um pouco mais de lado Em 2014 aconteceu essa grande evolução Que o pessoal deu mais atenção ao território de desenvolvimento O NXT passou a ser bem mais desenvolvido A que se deveu todo esse sucesso do NXT? O produto deles é realmente de qualidade superior de outras empresas Ou até mesmo da própria WWE Para ter tomado o lugar nos holofotes dos fãs de wrestling pela internet Ou até mesmo pelas arenas Todo mundo tem elogiado bastante o produto do NXT Apesar de se tratarem de novatos concorrendo contra pessoas mais experientes do plantel principal A que se deve esse sucesso? Será pelo pessoal independente que começou a assistir o NXT? Será o pessoal independente que começou a lutar no NXT? Se você for analisar O pessoal tem aquela metade dos torcedores das indies Que estão muito acostumados a assistir as indies Que não aprovou tipo as win kicks dos lutadores Se você for ver O NXT É praticamente um roster indie Com a cara da WWE E ao longo do tempo A WWE soube trabalhar com esses lutadores Mudando pouco a win kick Se você for ver O Samizinho só tirou a máscara O Kevin Owens só teve uma mudança de nome E também os moves Os golpes que eles aplicam Também vão ser um pouco limitados Se você for comparar o Ideu e Thame agora com o Kenta na época das indies Há uma diferença razoável Em questão dos seus golpes A mesma coisa com O próprio Samizinho Até mesmo o Adrian Neville E O NXT Em poucas palavras É uma indie Com a cara da WWE Para que a WWE possa trabalhar com novos talentos Para poder reformular o roster Que já está muito enfraquecido Por conta do tempo que eles estão lutando Entendeu? Por ter rebaixado muitos lutadores Por causa da PDR Por ter rebaixado seus moves Então ficou um produto muito chato de se ver Está muito cansativo E o NXT É uma válvula de escape Para que esse pessoal Volta a ver a marca da WWE Mas só que em um lugar diferente Que no caso é o NXT Com os lutadores indies Então se for ver A NXT É uma indie Com a cara da WWE Simples Bom A NXT esse ano Foi muito bom Melhor que a TNA Está falando nisso Teve ótimos previews Como TakeOver 3 Que deixou muitos previews da WWE Nesse ano No chinelo E é isso que o Giovanni falou É Com o território indie da WWE Trouxe o Baylor O Itami O Kevin Owens O Brian Kendrick Que lutou naquela dark match E tem muito para crescer para o próximo ano Bom Na minha opinião Eu acho que Tem muita estrela indie Que já veio com um público bom Então Misturando essas Estrelas indie Que já tinha um público Lutando em outras empresas Com os talentos Que estavam no terro histórico De desenvolvimento da WWE Foi uma ótima ideia E tem tudo para Continuar bem assim E quando ele subir para O roster principal Irá manter esse bom nível de luta Essa é a minha opinião Bom Só para complementar O que todo mundo falou Eu acho que o NXT Foi a válvula de escape Da WWE Esse ano Para não estar perdendo Os fãs dela Porque Com o main roster Ela está tentando Recuperar o dinheiro Por isso Não está dando Valor para Rollins Embrows Esses caras assim Está mais periodizando Se A galera que vai dar O lucro para a empresa Certo Aí o NXT Ficou o que Ficou sendo a válvula De escape da WWE Para não perder Os fãs Do wrestling Aí Trazendo A galera da indie Traz esse público Junto Então acabou sendo Uma atacada inteligente Por parte da WWE Conseguindo o lucro Com o main roster E deixando o wrestling Por parte do NXT Foi um ano muito bom Pelo fato do NXT Ter juntado Tipo Praticamente todos os nomes Top Do Do cenário Hideo Itami Que é o Kenta Finn Balor Que é o Prince David E tal Foi um ano No geral muito bom Para o NXT A gente fala do NXT Porque foi um produto De muito boa qualidade Realmente Em 2014 Principalmente por conta Da inserção Da aparência De uma empresa independente Dentro da própria WWE Agora mudando um pouco De foco Subindo um pouco mais Os andares A gente encontra Com o plantel Principal da empresa O produto oferecido Por eles É tão ruim Assim Para ser digno De tantas E tantas críticas Dos fãs da internet Foi no caso Neste ano de 2014 E vai continuar sendo Em 2015 Porque não vai mudar Tanta coisa Mas em 2014 O produto foi Tão ruim Produtos que foram oferecidos Para o pessoal Para merecer tantas críticas Bom Se você for Ver em dinheiro Em dinheiro Teve uma Grande quebra Que se eu não me engano No meio do ano Aí o Vince McMahon Teve um Teve uma queda Aí na bolsa de valores Que Teve que ter Grandes cortes Aí na WWE E dentro do plantel No contexto geral Teve sim Uma grande queda Principalmente Neste finalzinho De ano Que o Último PPV Que teve O TLC Foi muito Baixo Em questão De qualidade Pelo Que Comparado Com o Último Taker Over Que a NXT Fez E é bom Lembrar Que até O Westernmania 30 Que houve O Host ainda Estava com Uma boa Qualidade Muito Se deve A Daniel Bryan Ao The Shield E ao Bray White Junto com Y Family Porque esse pessoal Que tinha subido No plantel Era um Hostê novo Que o público Estava curioso De ver A WWE Sobre Trabalhar Com eles Porém Ao longo Do tempo Eles Rebaixaram Muito O nível Deles Pessoas Pessoas Como John Cena Que é o Top Das galáxias Foi também Um pouco Rebaixado Mas nada Que tire O Seu trono Não teve O ponente A altura Dele Esse ano Não teve Se for ver O John Cena Praticamente Substituiu O Roman Rings Como Top Babe Face Porque Se o Roman Rings Não tivesse Sofrido Aquela Lesão Quem sabe Já teria Com O título Da WWE Em vez Do Brock Lesnar E Também No Mid Card Mid Card Pareceu Mais O Low Card A gente Não sabe Nem Quem É Top Card Mid Card E Agora No final Do ano Com Outra Outra Stable Que está Aparecendo Que é The New Day Com Xavier Woods Duplas Que Futuralmente Vai Aparecer The Ascension Daqui Para Frente Pode Subir No Plantel O Adrien Neville Que Futuramente Vai Subir No Plantel Principal Pode Melhorar Mas Teve Se Uma Grande Queda De Qualidade No Plantel Em Questão De Qualidade E De Vendas Bom O O Foi Bem Ruim Para WWE Que Nem O John De Falou Principalmente Porque O Campeão Máximo Da Empresa Não Esteve Presente Um Bom Tempo Ficando De Fora Isso Deixou Muitos Ross A gente Tinha John Cena Representando Como Se Fosse Campeão Que Ele Merecia Ser Apesar De Tudo O Roman Ficou Afastado Seth Ronins E Bray To The Ambers Salvaram Muito Bem Esse Ano Bom Na minha Opinião Foi Um Ano Fraco Onde As Estrelas Da Empresa Não Estavam Em Condições De Lutar O Campeão Apareceu Nos Eventos Onde Os Pequenos Lutadores Digamos Assim Tiveram Que Levar Os Eventos Como Ross McDonald Na Escosta Como Doke Ziegler Entre Outros Como O Luiz Gabriel Falou O John Senna Aparentemente Era o Campeão Então Foi Um Ano Muito Fraco Da Empresa E Eu Acho Que Ano Que Vem Pode Melhorar Com A Subira De Novos Lutadores Para O Man Roster Bom Como Giovanni Falou Cara Eu Acho Que Esse Ano Ruim Da WWE Se Deve A Questão Financeira Esse Ano Foi Para Recuperar Todo Prejuízo Que Teve Tanto Com Bolsa De Valores Quanto Com A Ninguém Eu Acho Que Mesmo Sendo Caras Relativamente Novos Na WWE O Dean Ambrose E Seth Rollins Eles Conseguiram Levar Nas Costas Muito Bem A Situação O John Cena Na Minha Opinião Já Enjuou Eu Acho Que John Cena Tem Que Tem Que Se Reinventar Um Pouco Eu Não Sei Acho Que Tem Que Testar Um Cara Novo Como Top Face O Brock Lesnar A Questão De Dele Tá Com Título Mas Não Aparecer A Questão Do Part Time Coisa E Tal Mas Eu Acho Que Não Foi Uma Atacada Ruim Por Parte Da O Brock Lesnar Foi Sempre O Cara Que Vendeu Muito Vendeu Muito Pay Per View Vendeu Muito Produtos Em si Então A WW Acho Que Nesse Ambo De Conseguir Lucros Ela Colocou Brock Lesnar Também Nesse Intuito Apesar De Dele Não Aparecesse Com Tanta Frequência A Tag Team Division Ano Passado Era Excelente Era Muito Boa Tinha Cold Gold Dust Tinha Os Test Que Estavam Estavam Em Boa Forma Teus Ainda Não Tinham Ficado Injoativo Como Tá Hoje Ano Passado Tinha Indo Muito Bem Esse Ano Deu Uma Caída Com A Solução Da T Shield O Code Loads Com Stardust Que Agora Entrou Na Administ De Stardust Conseguiu Incorporar Bem Era Para Ser Uma Administ Seria De Dois Jobbers Acabou Conseguindo Alçar Voos Até Altos Dadas As Expectativas Que Eu Pessoalmente Tinha Com Relação A Dominique Dele No Geral Foi Fraco Também O Mid Card Acho Que Foi Salvo Nesse Final Pelo Russe Russe Tá Fazendo Uma Campanha Muito Boa Também Tá Tendo Uma Presença Muito Boa Nos Shows E É Mais Isso Cara Eu Acho Que Enquanto A WWE Não Se Estabilizar Financeiramente Ela Vai Ser Essa Falando Aqui Sobre Um Ponto Que Até Você Chegar A Tocar Eu Tenho Uma Pergunta Que Pode Ser Interessante Por Que Quem Foi O Principal Câncer Da Empresa Câncer Por Assim Dizer As Lesões Que Tiraram Alguns Dos Principais Nomes Durante O Ano Ou A Equipe Criativa Que Não Soube Se Virar Com As Peças Que Teve E Acabou Piorando A Qualidade De Tudo Acima De Qualquer Dificuldade Financeira De Qualquer Problema Alheio O Problema Ficou Com As Lesões Ou Com A Equipe Criativa Do Man Rousse Olha Você Falando Da Equipe Criativa Dá Para Se Dizer Que Ela Foi Muito Fraca Que É Só Analisar Assim Quando Era Muito Provável Que O Undertaker Vencesse Brock Lesner Mas E A Equipe Criativa Queria Que Isso Acontecesse Isso Foi Conversa Interna Que Eu Fiquei Vendo Em Outros Sites Né Mas Só Que O Próprio Undertaker Decidiu Acabar Com A Streak E Era Uma Coisa Que A Equipe Criativa Não Tava Tendo A Menor Idéa Do Como Seria Aproveitando E Quando Brock Lesner Apareceu No Próximo Monday Night Rock Quando Ele Já Tinha Vencido Undertaker Essa Própria Equipe Criativa Junto Com Paul Heyman Soube Trabalhar Naquela Promo Que Praticamente Colocou Brock Lesner Como Top Hell E Sendo Mais Odiado Dos Fãs Dos Últimos Cinco Anos Se Você For Ver Que Eu Nunca Vi Os Fãs Da WWE Odi Tanto Um Lutador Desde Do Randy Otton Em 2009 2010 No Geral A Equipe Criativa Vacilou Em Muitos Pontos Sobre Trabalhar Com Sem Punk É Bom Lembrar Que Sem Punk Saiu Do Começo Do Ano Porque Ele Não Foi Um Main Event E Se A Gente For Ver Por Um Lado Ele Poderia Ser Porque Até Então Era O Que Os Pãs Queriam Ver É O Que Estava Dando Lucro E Por Outro Ele Podia Estar No Minimo No Call Main Event Por Rivalizar Por Alguém Poderia Ser Até Com O Próprio Autority Mas Acabou Nisso Não Acontecendo Daniel Braia Também Foi Outra História Daniel Braia Machucado A Equipe Criativa Colocava Ele Todos Os Shows Possíveis The White Family Foi Uma Boa Sacada Que Souber Trabalhar Sobre Trabalhar Com Bray White O Eric Rowan Se Você For Ver Foi O Menos Trabalhado Porém Não Tirou Credibilidade Dele É Um Ótimo Lutador Se Fosse Saber Trabalhar Com Ele Descentral Do Se Se Descentral Fosse Dois Ponto Bons Que Se Destacar O Fim Da The Shield E Ascensão Do The Family Até Absorption Dele Fora Isso No Geral Foi Muito Ruim Sobrou Até Pro John Cina John Cina Não Teve Um Oponente Altura A No Seu Brock Lesnar Fora isso, no geral Foi bem decepcionante Foi muito difícil trabalhar mesmo com O que eles tiveram no plantel Bom, o câncer Mesmo foi criativo, que não soube Trabalhar muito com os lutadores, que o Giovanni falou Também perderam vários lutadores Por lesão ou porque De não sair, como o Sean Punk Que muitos devem xingar, mas Que era um representador na empresa, era E tivemos os fiascos Do FNF Champions Que o Sina tomou 20 Sei lá quantos Germs suplex 16 Teve o fim da The Shield Que eu achei bom também Authority Que ficou mais ou menos Teve um final bom E o debut do Xing Que poderia ter sido melhor Bom, eu acho que O problema realmente foi A parte criativa da empresa Porque realmente teve Muitos lutadores Que era Top Mas nem que se lesionou Um exemplo é o Daniel Bryan Só que a empresa Tá com bons lutadores De Ambrose Seth Rohn Só que a parte criativa também acertou Fazendo uma pequena rivalidade De... Que teve no Não Eu não sei se isso é verdade Não 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 é Mas parece que Eu ainda atribuo muito as lesões Cara, porque o Daniel Bryan Ele era o cara Pra tá no topo da empresa De qualquer jeito Entendeu? O plano acho que Esse ano era deixar mais o Bryan Over do que Conseguir colocar o Cena De novo Como ele apareceu A questão acho que Foi mais as lesões Mesmo porque A equipe criativa Também Deu uma Dando uma Hada No bem roster Mas ela acertou em Bastante coisa Tipo Até a Absolução da Shield Eu acho que Foi um Algo acertado E tal A quebra da Streak Eu acho que Foi mais Não foi Questão de Equipe criativa Foi mais Vontade no DTP Mesmo Acho que Eles não tinham Muito o que fazer A questão De Summers Eu como Já não tava Aguentando mais Ver o Cena Eu adorei Ver o Brock Lesnar Aplicando 16 E tantos German suplex Achei uma Boa tacada Também Só achei que A WWE Poderia tentar Acertar um Contrato maior Com o Lesnar Pra que ele Aparecesse Pelo menos Em todo Pay Per View Pra não Ficar essa Lacuna Tão grande Eu acho que A lacuna Que o Main title Da WWE Deixou Acabou Acabou Contribuindo Com isso A unificação Também Eu acho que Foi Algo Extremamente Errado Que aconteceu Eu esperava Que ali Pelo Summer Slam Já fosse Desunificado No Money in the Bank Eu achei que Ia voltar O World Level 8 Champion Coisa que Não aconteceu Acabou Deixando Essas jovens Estrelas Como o Dean Ambril Ou o Seth Rollins Acabou deixando Eles meio de lado Eu acho que Foi mais isso Acho que As lesões Foram O principal motivo Do Do fracasso Entre aspas Do WWE Esse ano Nesse ano Os fãs Realmente Mostraram Sua voz E mudaram O que Estava pra acontecer No WrestleMania 30 Foi com toda Essa ascensão Do Daniel Bryan Pra se tornar Campeão mundial Conseguindo uma vitória Mais do que Superman Não sei explicar Se é uma fusão De Superman Com Superman Com mais outros Outros super heróis E tudo mais Mas enfim Isso não é o que Eu preciso comentar aqui O público Ao mostrar sua voz Conseguiu mudar Alguma coisa Será Que Se ele mostrasse Um pouco mais De sua voz Não poderia ser Diferente isso Porque eles conseguiram Colocar o Daniel Bryan No main event Um S ou menos Será que eles não Conseguiriam mudar O cenário Do plantel principal Durante esse Meio desse ano Principalmente Com a evolução Do NXT Pra eles oferecerem Um produto melhor Será que eles não Conseguiriam Fazendo pressão Ah vamos colocar Gente boa Pra lutar O problema Às vezes não é Nem gente boa Porque tem muita Gente boa No plantel principal Se a gente for observar Não tem Só do lado feminino Que a gente tem Algumas lutadoras Muito ruins Mas olhando Do lado masculino A gente vê Lutadores de todos os tipos Que podem fazer Um bom trabalho Se colocados Com as pessoas Certas também Será que Além desse ponto Do povo Pressionar Pra fazer um produto Melhor Os lutadores Já estão presentes No plantel principal Não poderiam Oferecer um produto Melhor do que Eles ofereceram É claro que pode Se a gente for ver Muitos lutadores Teve os seus moves Um pouco que Limitados Por conta Da tal PID Da PID Era John Cena Quando Eu me lembro Quando John Cena Teve aquela Felde com The Miz Ou John Morrison Estava envolvido Ele usou Alguns moves Que eram Muito difíceis De ser vistos Eu usava Monk Flip Usava Dropkick Lutas contra O Luke Harper Ele usava Aquele Hulk Alana Aquela roda Gigante Lá E nem por isso E era uma coisa Que a gente Não se via Todo dia Outros lutadores Podiam ser Muito bem Aproveitados O Bull Dallas Que com certeza Foi a decepção Do ano Poderia ter sido Melhor usado Mas ele não foi É Outros lutadores O próprio Drop Ziegler Que Tá sendo A válvula de escape Do main roster No contexto geral Nesse finalzinho de ano Por exemplo Ele teve um grande Destaque Não só pelo Survival Series Mas também O que ele trabalhou No ano É E outros lutadores Se eu fosse Citar muitos lutadores Do main roster Só É Citaria vários E se for Depender do apelo Dos fãs Eu tenho certeza Que o primeiro Que sairia Dessa lista Seria o próprio John Cena Pelo que A gente Vendo Se a gente For considerar Só as crianças As crianças Vão querer O John Cena Ganhando tudo Mas como a gente Por mais que o público Do seu público É Muito provável Que o roster Continua do jeito Que tá E que Tem poucas mudanças Bom Bom Acho que Se os fãs Fosse Sendo Da WWE Mesmo Ela poderia mudar Que nem Responder No Brian O Adam Rose Que tem uma Dímite Ridícula Que poderia Voltar Como Leo Kruger O Bad Bad News Barrett Que mal lutou Esse ano Acho que Não deu Nem das lutas Só interrupção Aqui A gente Vê O Adam Rose Diz que Pode colocar E tal Com o antigo O personagem Dele Mas a gente Tem que ver Que a WWE Não sabe Desenvolver Personagens Daquele tipo Ele poderia Ter um Sucesso Momentâneo Meteorico De 2 3 Meses E ia cair Na mesma Desgraça E precisaria Mudar de Personagem E iria Cair Nessa Grande Roda Gigante Que é O Mundo S Então Eu não Vejo Muita Vantagem Colocar Leo Kruger De volta Até Porque Ele Não Sei Ele Fazia Algumas Promas Boas Mas Ele não Conseguia Recompensar Isso Dentro Do ring Ele Passava Uma Imagem Meio Sei Lá De vez Em quando Quando ele Ficava On fire Que ele Parecia Mais Com Personagem Em outras Horas Ele Parecia Mesmo Ethan Rose Lutando Sim Sim Tem isso Aí Que ele Pode Cair Como Jobber Mas Não Uma Dimitri Donsarino Ele É Melhor Pensar Numa Dimitri Melhor Então O The Bunny Também Que Deve Revelar Falou Quem É Já Foi Revelado Que É O Único O Cesaro Que Tava Começava Um Ano Bom E Falou Mal Do Sina Versus Orton Já Se Ferrou O Damien Misdow É Muito Engraçado Ele Tem Que Sair De De Mim É Muito Ridiculo Isso Deixa Eu Ver O Dopus Ziegler Que Tá Muito Bom Como Giovanni Falou Se Fosse Para Tirar O Fandango Continua Também Assistindo Mudou Agora De Visual O Stardust Que Tá Bom O Curtir Mas Ele Deve Retornar Agora No Rumble Como Code Road De Novo A New Day Eu Não Ache Muito Legal Deveria Mudar O Rumor Rangle Acho Que Não É Tão Powerhouse O Rusev Deveria Acabar Logo Se Trick Dele Espero Que Já Melhor Um Pouco Os Seus Bucks Tá Bem Ruins Bom Eu Acho Que O Público Realmente Pode Influenciar Na Empresa Mas Até Um Certo Momento Porque O Diretor Da Empresa A Parte Criativa Vai Entender O Público Até Dependendo Do Ponto O Momento Só Que Irá Pensar O Que É Melhor Para Empresa Ou Não O Que Vai Gerar Mais Dinheiro Porque Atualmente Não Adianta O Público Querer Colocar O Lutador Como WWE Champions Sendo Que O Brock Lens Não Dá Mais Dinheiro Então A Empresa Vai Ouvir O Público Até O Momento Que A Convém A Partir Do Momento Que Não Interessa Mais Financeiramente Que Não Irá Ser Rentável A Empresa Não Vai Ouvir O Seu Público Bom Eu Acho Que Kaoi Ele Falou Tudo Eu Acho Que Não Adianta Que A WWE Querer Seguir O Público E Acabar Indo Perder Dinheiro É Óbvio Que Às Vezes Seria Mais Fácil Ter Uns Três Ou Quatro Caras Ali No Top No Main Event No Caso Do Que Ter Só Um Do Que Ter Só O John Sina No Caso Mas As Eu Penso Que A WWE Ela Não Quer Contar Com Ovo Dentro Da Galinha Ela Quer Ter Aquilo Que É Seguro Que É Um Dinheiro Garantido Do Que Tentar Arriscar Com Niembros Tentar Arriscar Com Qualquer Outro Com Relação A A Galera Que Sobe Do NXT Para Main Roster Eu Compartilho Desse Pensamento Do Tanakh Eu Acho Que Se O Cara Ele Tem Admini Boa E Tal Mas As Vezes Ele Deixa Desejar Na Hand Skill Ou Na Mid Skill Eu Acho Que Já Não Tem Mais Como Salvar Ele No Main Roster É Óbvio Que Pode Se Tentar Fazer Um Esforço Ou Outro Mas Tipo Boldalas Boldalas Eu Desde Que Começou Com Aquela Coisa De Bolivre Eu Já Não Vi Ele Saindo Daquilo Eu Acho Que O Diminic Aquilo Impregnou Nele Não Tem Mais Como Tirar Aquilo Ali Acho Que Se Tentarem Colocar Ele Como Um Hill Eu Não Sei Se Vocês Lembram Do Eudine Alguém Lembra Sim Eu Lembro Lembro Então Tentaram Fazer Um Hill Turn Dele Que Deu Totalmente Errado Porque A Frase De Efeito Dele Eu Sou Especial Você Não Pode Me Vai Então Tipo Acho Que Com Bold Se For Tentar Fazer Essa Mudança De Acontecer A Mesma Coisa A WWE Ela Acaba Pensando Às Vezes Ela Pensa Mais Com Bolso Do Que No Público Não Tá Errado Mas Eu Acho Que Seria Bom Ela Tentar Arriscar Algo Diferente Para Além De Conquistar O Público Tentar Conquistar Alguma Grana Maior Com Um Possível Nessa Questão Ainda Ouvir O Público A Empresa Não Ganha Dinheiro Com Público Ganha Muito Dinheiro Com Os Patrocinadores Então Tem Essa Influência Também De Colocar Aqueles Que Os Patrocinadores Vão Achar Melhor Que Vai Ser Mais Rentável Para Sua Marca É Bom Deixar Registrado Que Quando A WWE No Começo Dos Anos Noventa Tava Em Decadência Tava Dessa Que Não Estava Mais Agradando O Público Gwyn Kicks Que Estavam Muito Ruins Lutadores Ótimos Lutadores Saindo Da Empresa Se Você For Comparar A WWE Dos Anos Noventa Com Agora Tá Quase Indo No Mesmo Caminho E Que Só Teve Aquela Mudança Do Atitude Era Em Noventa Sete Porque Acabou Afetando No Financeiro Dele A Ponta De Quase Falir E A WCW Ficar Dois Anos Na Liderança Dos Ranks Com Aquela Com a Sua Popularidade Com Que Com Entrevistas Reais Green Kicks Que Não Era Green Kicks Reais Que Não É Do Rio Life Se Saíram Da Empresa É Outras Empresas Estão Aparecendo No Mercado Como O Lute Underground Como Melhor Exemplo Do Ano A Surpresa Do Ano Por Sinal Que Se A WCW Continua Com Esse Mesmo Plano Realmente Só Só Colocar Uma Mais Uma Última Coisa Tipo A WWF No Caso WWF Naquela Época Tinha O Centro De Atenções Como Hoje É Aí Passou Um Tempo Até Conseguir Achar Um Outro Cara Que Fosse O Top Face Da Empresa Um Top Face Do Vicente Que No Caso Foi Nesse Meio Tempo Aí Passou Black Slope Tentaram Colocar O Nível 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 WWE Nem Imagina Alguma Empresa Conseguindo Fazer Um Evento Parecido O WWE Não Tem Concorrença Falando Agora Da WCW Tanto Foi Assim Que a Nostra Começou Falir Não Ouvindo Público Começou Decadência E Acabou Falando Não Colocou David Arkett Como Campeão Né Uma É Uma Boa Colocar Um Ator Então Nossa Que Ideia Parabiliosa Que A Empresa Tá Pegando Muito Lutador Indy Então Tá Pegando Público Das Indy Também Então Ao Mesmo Tempo Que Ela Não Tá Ouvindo Público Ela Tá Agradando Muito Seu Público Um Público Novo Um Público Que Não Vinha Empresa Que Preferia Acompanhar Outro Tipo De Wrestling E Vindo Esses Lutadores A Empresa Ganhando Um Novo Público É Eu Cheguei A Comentar Isso Num Artigo Que Eu Fiz Que O NXT É A Válvula De Escape Do Wrestling Quem Quer Ver Bom Wrestling Vai Pro NXT E O Main Roster É Algo Que Dá O Dinheiro Se Você Quer Ver Bom Wrestling Você Vai No NXT O Patrocinar O Monster Men O Royal Robo Outros Eventos Assim A Unica Sorte Que A WWE Tá Tendo Hoje É Que Não Tem Concorrente Altura Realmente Se Essa Crise Fosse Acho Que Há Uns 5 6 Anos Atrás Eu Acho Que A TNA I Conseguir Dar Ali Um Gás Pra Alcançar Porque A WWE Não Teria Falido Já Se A WWE Tá Em Crise Mas TNA Também Está Então As Duas Só Uma Coisa Não É Que A WWE TNA Estão Em Crise O Wrestling Está Em Muita Crise No Mundo A Ring of Honor Tá Quase Fechando Empresas Independentes Perdendo Boa Parte De Seus Talentes Estão Pegando Luta A WWE Nem Todos São Muito Bons Mas Estão Pegando Pra Ver Se Conseguem Levantar Alguma Coisa Do Público Verdadeira Ladeira Um Rumo Pra Baixo Eu Não sei se Esse Declínio Do Wrestling É Devido Ao Crescimento Do MMA Pode Ser Também Como Também Não Pode Não Ser Não Não É Não Eu Também Acho Que Porque Tipo Eu Sou Um Cara Que Eu Sou Mais Eu Acho Que O MMA Também Não Tá Não Tá Voando Assim Pra Causar Esse Dano Eu Acho Que Querendo Ou Não Teve Uma Crise Na Europa Estados Unidos Não Foi Muito Bem Até O Brasil E Acaba Afetando Todos Os Ramos Então Acabou Afetando Wrestling Também Essa Crise Porque Envolve Dinheiro Envolve Bolsa De Valores E Acaba Afetando Eu Tinha Visto Uma Ring Of Honor Queria Fazer Contratos De Exclusividade Com Os Wester Não Se Alguém Pode Confirmar Isso É Verdade Alguns Lutradores Da Empresa Têm Contratos Fixos E Não Podem Quer Dizer Eles Podem Assinar Mas A Dizer Tem Quebra De Contrato Queira Contratar Eles A TNA Mas O Contrato Não É Muita Coisa Assim É Um Salário Astronômico Não É Um Contrato Normal Então Querendo Ou Não Todas As O Wrestling Esse Ano Foi O Ano De Crise É Porque Eles Queriam Pegar E Fazer Contrato De Exclusividade Eu Não Sei Se Vocês Vão Concordar Mas Acho Que Isso Ia Matar A PWG Acho Que Ia Quebrar Pra Caramba A PWG Porque Querendo Ou Não O ROT Tá Bastante Envolvido Com A PWG Então O Ia Ficar Também Um Poco Fora De Foco Também Se Bem Que A PWG Abriu Portas Pra Vários Lutadores Esse Ano Que Não Tem Contrato Com A Ring of Fono Se Que Aparece Pra Ring of Fono A Gente Vê O Beef Music Travor Lee Andrew Ratt Esse Pessoal Todo Que Chegou Na Empresa Depois Do All Star Weekend E Tá Conseguindo Construir Seu Nome Lá Na PWG Mesmo Fora Da Ring of Fono Eu Acho Que Ainda Tem Muita Coisa Na Ring of Fono Que Acho Tipo Se A Ring of Fono Fazer Totalmente Disclasividade Eu Acho Que Não Vai Ser O Mesmo Ritmo Acho Vai Dar Uma Quebrada No Ritmo Deles A Ring of Quebrada Um De Gigante Esse Ano O Vai Melhorar Bastante Inbook Também Pra Trazer Mais Pessoas Pra No Show Não Vai Falir Então É Uma Pergunta Uma Perguntinha Só Pra Vocês Qual Foi A Melhor Empresa Do Ano Mas Quem Tem Que Fazer Sou Eu Não É Você Nossa Oi Deu Deu Nossa Que Paca Deu Que Deu Lá Para Tocar Aquela Desculpa Então Melhor Que Desculpa Eu Ia Mudar O Assunto E Você Vem Perguntar Da Melhor Empresa Vou Perguntar Lá Na Frente Isso Ah Eu Só Queria Passar Parece Que A NJPW Também Arriscou Um Negócio De Tipo WWE Network Só Que Da NJPW Parece Que Também Não Deu Certo Parece Que A NJPW Também Tá Passando Por Essa Crise Parece Que Não Tá Sendo Um Ano Muito Bom Para Streaming De Empresas Grandes Não Esse Ano Não Eles Não Saram NJPW World Que É Uma Cópia Da WWE Short Isso Aí Melhor Mas Quando Saiu NJPW NJPW Tinha Praticamente Copiado Tudo Também Já Ia Lançar Logo Então Eles Não Tinha Previsto Quanto Fracass Seria Network Foi Isso Que Tá Desse Jeito E Foi O De Planejamento Mesmo Alguém Sabe Como É Saindo O Nível De Assinante Dele Ou Não Parece Que Tá Em 10 Mil Assinantes E A Expectativa Era De Ter 30 Mil Assinantes Até Esse último mês É Conseguiu Ser Pior Cada Vida Do Network Mas Enfim Eu Acho Que Não Dá Para Pregar Em Dólares Era Só Em Eles Por Isso Que O Pessoal Não Quis Assinar Tanto Que Tem Americano Que Olha Empresa Japonesa Dá Para Comprar Por Cartões Internacionais Só Que Está Certo Que Lá O Negócio É Bem Diferente Daqui Mas Ainda Penso Que Não Deve Ser Todo Mundo Que Tem Cartão Internacional É Ainda É Algo Meio Sei Lá Paradigmas Porque Os Americanos Acho Que Eles São Os Maiores Então Só Tem Coisa Deles É Parece Que Sai Os Mesmos Na Moeda Do Japão Parece Que Sai 999 Também Igual WW Network Só Que Na Moeda Japonesa Lá É Até O Valor Eles Descopiaram É Isso Aí Meu É Isso Eu Não Sei Mãe É É Já Que Vocês Adentraram No Mundo De Novas Empresas Aí A gente Pode Já Mudar Um Poco Da WWE Pra TNA E Falar Por Que Que O Ano Da TNA Conseguiu Ser Tão Ruim Assim Porque Tem Muitas Explicações Talvez E Talvez Nenhuma Explicação Pra Um Ano Ter Sido Tão Ruim Por Que Bom Muito Se Deve A Queda Da TNA Pela Falta Vê No Começo Do Ano Quanto Entra A TNA Tinha Eric Young Que Foi Uma Cópia Do Daniel Bryan Teve O MVP Teve Bob Ledger Que Tava Lutando Na Bellató E Ao Mesmo Tempo Na TNA Kenny King Que Tava Sendo Uma Promessa De Ser Um Dos Tops Da TNA Mas Acabou Decepcionando Não Vingou Também Outros Lutadores Austin Harris Que Também Estava Muito Bem Teve Uma Grande Queda Samoa Joe Outro Lutador Que Estão Tentando Retornar Com Ele Ganhou A X Division Champion Mas Também Está A Mesma Coisa No Contexto Geral Muitos Deve A Falta De Planejamento A Falta De Criatividade Para Você Tender A Bob Les Por Um Tempo Foi TNA Champion Só Para Poder Dar Lucro Para TNA Porque Estava Indo Lutar No Bellator Estava Se Dando Bem No Bellator Estava Ganhando Então Por Falta De Planejamento E De Criatividade A TNA Fracassou Vacilou Um Ano Que Poderia Muito Bem Ter Trabalhado No Seus Westerlers Mas Não Conseguiu Trabalhar E Que É O Meu Ponto De Ver Agora No Final Do Ano Com Problemas De Direitos De Transmissão No Contexto Foi Muito Decepcionante Ver A TNA Esse Ano Bom Não Olhei Cheguei Olhar Tanto TNA Esse Ano Se Olhei Foram Os Dois Text Westling Agora No Final Do Ano E Não Achei Achei Os Shows Bem Ruins Até Porque O Rick Young Ele Tava Bom Depois Não Ficava Tão Bom As Final Coats Não Tiveram Um Ano Tão Bom Como 2014 Apesar Da Rava Que Debutado Teve O Jeff Hard Não Fez Tanto Com Os Personagens Willow Eu Não Achei Tão Bom Foi Isso Um Ano Cheio De Fracasso Para TNA E Que Próximo Ano Tomara Que Seja Um Ano Melhor E Que Consiga Agora Boas Audiencias Na Destination America Bom Eu Realmente Fracassou Esse Ano Foi Um Dos Piores Anos Da Empresa E No Meu Ponto De Vista Eu Acho Que A Empresa Tem Que Renovar O Seu Modo De Pensar Ainda Mais Agora Indo Para Um Novo Canal Onde Não Vai Poder Ter Sangue Outras Coisas Então Vai Ser Um Momento De O Era Um Evento Que Prometia Muito Pelo Fato De Ser Em Parceria Com A Wrestling 1 Coisa E Tal Acabou Não Sendo Tudo Isso Aliás Foi Um Evento Até Que Muitos Deram Rates Muito Baixo Para Ele Eu Acho Que Isso Já Não Vinha Muito Bem Aí Isso Desincentivou Um Pouco Os Fãs A Assistir Teve Uma É Que A Tag Division Tava Muito Boa Tava O Team 3D Com Os Hard E Os The Wolves Brigando Pelos Tag Team Champions Foi Uma Época Muito Boa Mas Depois Também Caiu No Esquecimento Começou A Surgir As Notícias Da Spike TV Abandonar E Tal Foi Um Ano Que Acho Que A TNA Acabou Se Ferrando Pelo Fato De Querer Pegar Um Pouco O Resto Da Eu Acho Que A TNA Precisa Além De Tudo Dar Uma Característica Própria Para Ela Tentar Sair Um Pouco Da Mesnice Que Foi Esse Ano Pra A gente Fechar Aqui Esse Rádio De Pilha Drive Hashtag 4 Também Conhecido Como A Quarta Edição A gente Vai Fazer O Melhor Do Ano O Que Foi De Melhor Qual Foi O Maior Lutador Melhor Empres E Assim Enfim Vamos Fazer Um Bate Bola Jogo Rápido Com Todo Mundo Aqui Pra Começar Qual Foi A Melhor Empresa De 2014 Falta De Opção WWE É WWE Por Falta De Opção WWE Compacto Com Opini 123 WWE Decisão Unânime Porque Eu Também Voto Nele 5 Votas WWE Melhor 2014 Melhor Lutador De 2014 Que Cochete Pinte Fuma Deixa 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 Eu Acho Que O Kevin St O Samizim Vou De Samizem Também Então Tivemos Um Empate Aqui Eu Também ia votar No Samizem Mas Eu Pensei Bem Vou No Kevin St Samizem Principalmente Por Conta Da História E Tudo Mais Que Ele Passou Por Esse Ano Então Samizem Pra A Gente É Que Levou Essa De Melhor Lutador Do Ano Maior Revelação De 2014 Por Ter Se Separado De Um Grupo Que Tava Em Conta Na WWE Eu Acho Que Sete Rollins Por Tudo Acho Que O Prince Pumas De Não Eu Vou Votar No Russo Eu Estou Em Dúvida Entre Ambrose E Rollins Acho Que Pela Questão Do Money The Bang E Tal Vou Votar No Rollins Nem Vou Com A Cara De Eu Vou De Shellot Do NXT Então Level Rollins Essa Qual Próximo Que Eu Posso Dizer Melhor Evento De 2014 Por Ser Um Produto Novo No No Seu Plantel E Pelos Lutadores De Alta Qualidade Eu Fico Com O Último Take Over Que Teve O Air Evolution Take Over Também Air Evolution Olha Se Não Acontecesse O Air Evolution Eu Ficava Com Survivor Seeds Por Causa Da Última Luta Autor Contra Team Sina Mas O Air Evolution Aconteceu Foi O Melhor Evento RESTLUMAN Esse Ano Nossa Eu Vou The NX Take Over Air Evolution Porque Todo Mundo Foi Com Ele E Foi Um Evento Muito Bom Simples Maior Decepção De 2014 Bull Dallas Bull Dallas Deixa eu Ver Bom Dallas Pra mim Foi O Retorno Do Batista Tipo Foi Feito Um Puta Merchandise Foi Feito Um Puta Ah O Batista Tá Voltando É Como Se Jesus Cristo Tivesse Voltando Pra Terra Aí O Cara Vem É Muita Rádio Pra Nada É Meu Prêmio De Decepção Do Ano Vai Para O WWT LC Que Tava Todo Mundo Prometendo Muita Coisa E Não Foi Nada Aí Eu Vi A Luta E Achei Até Algumas Boas A Luta Do Harbor Contra Ziegler Foi Boa Mano Foi Aí Melhor Luta Do Ano Já Que Vocês Tocaram No Ponto De Harper Versus Ziegler Qual Foi Melhor Luta De Eu Ficaria Com o Main Event Da West Mania 30 Luta Team Singa Versus Team Autor Eu Acho Que Foi Excelente O Contexto A Luta Em si Foi Boa Mas Pelo Fato Do Ziegler E O Retorno Do Singa Acho Que Então A luta Que Eu Vi Que Eu Achei Interessante Foi Big Show Contra Nesse TLC Paran Esqueci É Que Rowan É É Pelo Que Eu Vi Poco Wrestling Esse Ano Ou Essa Luta Ou Semi V Contra Cesaro Três Votos E Eu Expulso Cauê Da Chamada É É É É Tudo Cara Pior Do Que Eu Tenho Qual O O Chora Caracão Ah Eu Gostei Cara Achei Uma luta Bem bacana É Descada Nem Deus Deux Mas Eu Volto No Cesar Contra A Tem Vem Graças A Dese Melhor Melhor É Muito Melhor Muito Por Caracá Perfeito Eu Perdi Até Inspiração Para Continuar Aqui Pera Que Eu Enchei Existe É Que Eu Enchei Existe Pegou Pesado Você Eu Vi Oito Lutas De Anos Apenas Caralho Então Deve Ter sido Muito Rito Se Escolher Big Show Hero One Uma Principal Melhor Lutador Brasileiro De 2014 Iron Charlie Iron Charlie Honey Kid Eu Vou De Frank Roco Da SW É Bem Eu Não Eu Vou O que Que Eu Posso Fazer Aqui Eu Vou Manter Vou Manter O Decoro Mas Então Vou Voltar No Titã E Vou Manter O Silêncio E Vocês Podem Encerrar O Programa Porque Eu Sinceramente Desisto Só Para Deixar Estrado Foi Na Zoeira Tá Encerra Aí Que Eu Vou Embora Tchau Vai Deixa Que Eu Encerro Então Bom Pessoal Estamos Encerrando Aqui O Rádio De Pilha Drive Primeiro Eu Queria Agradecer As Últimas Palavras Aqui Dos Nossos Participantes Valeu Galera E Que 2015 Seja um Ano Bom Para Todo Mundo Valeu Pessoal Obrigado Por Ter Ouvido A Rádio E Continue Acessando Regular Wrestling O Universe Of Wrestling E Até 2015 Valeu Galera Até 2015 É Isso Aí Muita Saúde Paz Dinheiro Vocês Continuem Acessando Os Blogs Parceiros Tapioca Como Nosso Amigo Cauê Disse E É Isso Aí Bom 2015 E Que Pelo Menos Melhore O Wrestling Que A WWE Se Reerga A TNA Se Reerga Porque Tá Um Negócio Né Bom É Isso Para Todos Aqueles Que Estão Ouvindo Desejo Um Bom Feliz Ano Novo Que 2015 Seja Tudo De Melhor É Muito Obrigado Acessa O Pro Wesley Games Também É Bom Lembrar Isso Aí Vocês Ouviu O Rádio De Pilha Driver E Acabou Boa Noite Bom Dia Boa Tarde Boa Madurada Saia Novel Feliz Ano Novo Que Tudo Se Realize Esqueci O Reste Balance Ela Corrigiu My Bilal Pi Pi Até Pe Pe Ca Do Mau Deixa Anal Tchau.